Olá, começa agora mais um programa Agente do Rio. Aqui nesse espaço, buscamos entender as soluções e ter novos olhares para o nosso querido Rio de Janeiro. E hoje, esses novos olhares são de dois jovens negros que vieram da periferia e cuidam de políticas públicas e privadas. Estamos juntinhos, todo domingo pela manhã, com reapresentação depois do programa Canal Livre. E se você estiver assistindo pelo nosso canal do YouTube, Bando de Rio, não esqueça de curtir e deixe também seu comentário aqui. Eles vieram das periferias para fazer políticas públicas de igualdade de gênero e racial. Os dois são negros, oriundos de famílias pobres que começaram nos movimentos sociais, buscaram formação acadêmica e despontaram importantes cargos da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Hoje, vamos conversar com a jovem Joyce Trindade, que aos 25 anos comanda a Secretaria de Políticas de Promoção da Mulher da Capital do Estado. E com Jorge Freire, que segundo a OMS, aos 39 anos, não pode mais ser chamado de jovem, mas para mim, é jovem do mesmo jeito. E é superintendente de ação social do Instituto Moreira Salles. Até bem pouco tempo, o Jorge comandava a Coordenadoria de Igualdade Racial da Prefeitura do Rio. Bem-vindos, bem-vinda, Joyce. Muito obrigada pelo convite. Fico feliz de partilhar esse espaço com grandes amigos, para a gente poder estar falando sobre o Rio de Janeiro e sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Jorge, também pela sua presença. Muito obrigado, prazer estar aqui, prazer estar ao lado da Joyce, que é uma parceira e é um deslumbre para a cidade. Bom poder falar de Rio de Janeiro, falar de juventude, falar de trajetória aqui. Pois é, vocês dois são dois prodígios, né? Um com 39 e outro com 25. Para mim, são duas crianças, eu tenho 55. Que bom. E já fizeram foi coisa nessa vida, né? Olha, fizemos. Acho que Joyce é um prodígio. Eu sou um esforçado. Você nasceu e foi criado em Queimados, certo? Na Baixada Fluminense. Exatamente. Naquela época, você já pensava que ia fazer tudo isso, que vinha para a capital, que ia armar esse fusoê que armou? Olha, eu não tinha certeza, mas eu tinha um desejo. Eu sabia que Queimados era pequeno e, de alguma forma, eu já projetava a minha vida a partir de um campo inventivo que a capital era o destino. Eu queria ser artista, eu sabia que Queimados... É, você é ator também, né? É, eu sou ator. Acho que o começo de tudo, a gênese, é o teatro. E acho que é o paradigma da potência versus a carência. Essa coisa que os mestres Faustine, que os secretários de Cultura, Jailson, Júnior Peri, enfim, esses mestres que estão na cidade antes de nós e que formaram essa geração que está aqui na sua frente. Todos os queridos. Que ajustaram a estrada, né? Acho que formou a estrada, percorreram a estrada que a gente... Pavimentaram, né? É, pavimentaram a estrada que a gente corre, eles falam muito desse paradigma da potência e da carência. Então, onde só havia carência, a gente enxergou uma potência, que era a ausência do equipamento para a gente fluir a arte, fez com que a gente inventasse a nossa possibilidade. Isso servia um pouco de trampolim, sabe? E aí o trampolim projetou a gente para a cidade do Rio de Janeiro. Queimados ficou pequeno para aquela... Mas queimados é pequeno, mas tem muita criatividade lá, muita potência lá, né? Não é a ausência de cultura. É pequeno para a vontade que a gente tinha. E isso que eu estou... Essa que é a grande sacada. Não é ausência. Tanto é que a gente continuou fazendo teatro e cultura lá durante muito tempo. A minha projeção carioca... Carioca? Adorei agora. É, a Fluminense. Me senti, é, a Fluminense sempre fui. Mas a carioca eu me senti agora. Ela é muito, quer dizer, ela já é bastante longeva, mas ela é muito, eu me senti muito recentemente. Ela tem 15 anos. Então, é uma relação longeva, mas contando com os 39 da minha vida, ela só tem 15 anos. Então, queimados, ela foi, durou bastante tempo na minha vida. E você, Joyce? Você nasceu em Padre Miguel, você é da minha querida Zona Oeste, eu sou de Bangu. Você nasceu em Padre Miguel e foi criada em Cosmos. Exatamente. No caso, essa linda Zona Oeste, né? Inclusive. Exatamente. Rio de Janeiro profundo. Rio de Janeiro profundo. E me chamou a atenção uma história sua, que você com 8 anos de idade, seu objetivo, você queria ser presidente da República. Por que essa vontade de onde nasceu e se era desde criancinha assim? E aí depois falar dessas perspectivas dos jovens, né? Que o jovem da classe média, como é a minha filha, ele não quer mais ficar no Brasil. Exato. Ainda tem esse lugar, né? Não, eu acho que muito refletindo também com o Jorge, né? Eu acho que o extremo da Zona Oeste do Rio de Janeiro tem muitas similaridades com as outras cidades também do nosso estado. Então, eu acho que a falta do acesso, a falta da perspectiva, faz com que a gente fique um pouco limitado. E os nossos sonhos acabam não sendo tão projetáveis. A gente fala, ué, como será que eu... O que eu faço? Para onde que eu vou? Como eu chego naquele meu sonho que está tão distante? Então, eu venho de Padre Miguel, de Cosme, eu nasci em Padre Miguel, mas fui criada em Cosme a vida toda. E a Zona Oeste é um lugar que me demarca muito. Muito por eu entender que eu estava longe das oportunidades, de outros direitos mais. E nisso eu falei, gente, já que eu estou tão longe, já que dizem que vai ser tão difícil, então acho que eu tenho que melhorar esse negócio aqui. E eu lembro que desde muito pequenininha, realmente com oito anos, eu falava para os meus pais com muita convicção que eu ia ser a primeira presidente negra. e olha, por isso que eu tenho que ser a melhor amiga da sua filha, é do Brasil. E eu tive a grande sorte também de ter dois pais também sonhadores, né? Eu sempre digo muito que a minha maior política pública da vida foi meu pai e minha mãe. Eles me permitiram sonhar, eles me deram condições de alimentação, de uma casa, de dignidade. Então, para a gente poder realizar um dia o nosso sonho, a gente precisa ter primeiro a base, né? E minha família com certeza foi essa base. Então, foi nisso que, enfim, a pequena Joyce decidiu ser essa pessoa e fui ao longo do tempo sonhando e projetando mesmo esse caminho. E sobre a outra pergunta da juventude, que de fato não se vê mais no Brasil, não se vê mais no nosso território, isso é muito comum, porque as oportunidades ainda estão muito difíceis, né? Isso eu vejo em todos os meus amigos da minha faixa etária. É sempre o sonho dela, fazer o mestrado fora, fazer o doutorado fora, vou sempre me projetar para fora. Mas eu acredito que a gente tem uma missão muito grande, né? De reconstruir o Brasil. E eu acredito que a partir da juventude, a partir da nossa criatividade, sonhos e mentes, a gente precisa estar aqui para conseguir reconstruir. Então, enfim, eu me coloco muito nesse lugar, nesse esquadrão de força com outros companheiros também, porque é necessário, né? Nosso respiro da juventude precisa estar aqui. E vocês dois, vocês vieram dessa luta, dessa militância, mas perceberam que realmente não tem atalho. Para quem vem da periferia, para quem é menos privilegiado, aliás, eu acho que para todo mundo. É estudar, 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 né? E aí buscaram a formação acadêmica também, e os dois buscaram a mesma forma, fizeram, tiveram a mesma formação, né? A Joyce é graduada em Gestão Pública pela UFRJ, e o Joyce está cursando Gestão de Políticas Públicas na Estácio, né? Exato. Nós encontramos no caminho. Então, vocês, com toda essa vivência que tem a militância, mas buscaram a formação acadêmica para... Só que eu acho que tem uma diferença. Primeiro, eu quero só reforçar uma coisa que a Joyce trouxe, que eu acho que é uma perspectiva que a gente tem que ter no horizonte para fazer a revolução. Pai e mãe é garantidor de direito. Foi a revolução que eu tive, é a revolução que a Joyce teve, é a micro-revolução que garante uma juventude, que vai transformar esse país, eu tenho certeza. É o que fez a revolução da geração que está aqui, e vai fazer muito mais por esse país e por essa cidade. E garantir direito, garantir oportunidade como essa de ser uma secretária com 25 anos, isso que o prefeito Eduardo Paes e outros fizeram, outras lideranças como eles fizeram, é o que garante que as pessoas não esvai, que cabeças como a da Joyce não se esvai, não vão embora. Seja para outro país, seja para oportunidades menores do que a capacidade intelectual. Você imagina, ela podia estar trabalhando hoje, sei lá, numa empresa menor e perder uma liderança política como ela. E se ela queria ser presidente, não sei se ela pode falar isso, mas eu ainda quero. Então, eu não sei se ela pode falar isso. Olha, vamos fazer uma aliança de direito aqui. Um é presidente, outro é vice. Pronto, bate aí. Eu não sei se eu estou preparada, mas eu não. Eu vou apoiar, eu como mulher, vou apoiar a Joyce para presidente, então você no máximo vai poder fazer isso dela. Eu acho que é o caminho, mas pensando... Até me perdi na pergunta. Não, eu estava falando sobre a importância da formação. Mas pensando na formação, acho que também tem uma outra coisa que é bom, é que Joyce, eu acho que faz essa escolha de total consciência num futuro programado. Ela entra antes na formação, estou falando por você, tá, companheira? Sim, não, mas compartilha depois. Para depois, e a formação a projeta. Então, ela é a, sabe, a estagiária que chega CEO. Entende? Olha, eu entrei aqui no estágio, eu sou CEO da empresa. Eu não, eu já estava e falei assim, vou fazer para tentar o cargo de CEO. Mas eu já estava na empresa, só que eu estava ali naquele cargo mais ou menos. Então, acho que são duas perspectivas sobre o papel da formação. O que a gente não pode perder de vista é que há oportunidade à formação. E isso é que está em jogo no Brasil. Acho que no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro e num contexto nacional como um todo. A gente está perdendo chances e portas de oportunidade. A gente não pode fazer isso, porque perder oportunidade de educação é perder chances de futuro. E aí, todo cidadão tem que fazer uma defesa de a gente, nenhuma vaga a menos, nenhuma oportunidade a menos para a educação. Seja ela em qualquer idade, seja ela para qualquer trajetória. Exato. Eu não poderia falar sobre formação acadêmica com vocês sem falar sobre a lei de cotas, né? Que acabou de completar 10 anos, foi uma luta de 30 anos. E aí, eu queria que vocês fizessem um balanço dessa lei. Com certeza. De cotas para a gente. Aí, Joyce, é certeira. Aí, eu acho que, enfim, compartilhando também da minha escolha, né? Eu lembro que muito nesse desafio de entender os desafios da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil, né? Eu vi que a graduação em gestão pública seria o caminho. Eu acho que eu me preparei muito para esse lugar, né? Eu não chego enquanto secretário às 25 por um acaso. É óbvio que foi uma aposta de Eduardo, mas é muito processo mesmo de formação. Eu entendi que eu precisava me qualificar para um dia chegar ali. Porque, para a gente poder mudar as estruturas, a gente precisa entender a estrutura. Então, o primeiro passo é você entender a máquina pública, entender o orçamento público, entender sobre política, entender sobre tudo. A gente está falando de uma lei que possibilitou que a juventude negra, periférica, indígena, quilombola, entrasse no espaço acadêmico. O que não era comum, quando você vai olhar a Universidade Federal e todos os estados do Brasil, a gente observa que era a máxima, né? Um perfil específico de estudante. Exato. E onde estávamos nós? E esse lugar é muito marcado. Eu falo muito isso com meus pais. Meus pais nunca se imaginaram numa faculdade ou numa faculdade pública, porque nunca foi possibilitado esse imaginário para eles educacional. E para mim foi diferente. Eu sabia que era possível. Eu sabia que tinha caminhos para eu chegar ali. Você usou a lei de cotas? Eu usei a lei de cotas na parte racial, na parte educacional, porque eu vim da escola pública, e também social, porque a minha classe era muito abaixo, então também eu precisava. Então, eu usei todas as possibilidades de cotas para entrar. E eu lembro que foi um desafio. Olha, eu estudei na UFRJ de 85 a 89. Sim. Eu acho que eu tinha um colega negro. É isso. Esse era o cenário, né? Então, eu lembro que eu utilizei de todas as ferramentas da Universidade Pública para conseguir entrar, primeiro ponto, e o segundo, permanecer. Porque a gente precisa também falar da lei de cotas, mas também do auxílio financeiro, do auxílio permanência. Eu só consegui finalizar minha graduação porque eu tive oportunidades financeiras, que aí é bolsa estudo, bolsa de estágio, bolsa de iniciação científica e tudo mais, para conseguir finalizar. Se não, não tinha como. Eu lembro que teve um momento da graduação que tinha acabado as bolsas e eu quase tive que sair. Meu pai não tinha como manter naquele espaço. Eu não tinha como continuar. Então, eu tive que correr atrás de outras bolsas mais para conseguir finalizar. Então, acho que a análise da lei de cotas passa muito por isso. É a oportunidade de entrar e a oportunidade de permanecer. Se as duas não estiverem muito bem casadas, infelizmente a gente vai continuar perdendo juventudes naquele espaço. E na sua opinião, Jorge, por que ainda existe tanta resistência, tanto tempo depois, a essa política pública? Primeiro porque não há uma honestidade no Brasil em tratar o tema. Então, ao falar de lei de cotas, a gente está falando sobre o maior problema do Brasil, que é o racismo estrutural. Então, primeiro é isso. A gente não lida com o racismo estrutural de forma tão honesta assim no Brasil. Então, a cordialidade esconde uma profunda violência, que é a marca principal do Estado brasileiro. Tratando desse tema, que é o mais difícil de a gente tratar, porque ele deflagra a maior ferida da nossa sociedade, da constituição do nosso indivíduo, eu acho que a gente não consegue ainda fazer uma análise mais profunda sobre o processo de construção dessa lei. O que é essa análise profunda? Primeiro, é conseguir provar que sempre houve cota no Brasil. Sempre houve cota que conseguiu garantir a permanência, a entrada, o acesso e a permanência de alguns grupos sociais na universidade. Sempre teve cota para filho de ruralista, teve cota para imigrante entrar, teve cota, sempre teve cota. Por que a cota para negro incomodou? É esse debate que precisou ser feito e nunca conseguiu ser feito. E até hoje decidem não fazer. Até hoje decidiu não fazer. Fica, obviamente, em alguns lugares, ele é feito. Ele é feito dentro do movimento, no movimento negro, ele é feito. Agora, o que está acontecendo é que a ascensão, a assunção de pessoas como eu, Joyce, em cargos de maior poder de discurso, tem conseguido provocar rupturas que tornam esse assunto mais debatido. Só que a gente, tanto eu quanto o Joyce, a gente tem uma opção e acho que a gente não abrirá a mão dele, porque é isso que vai... primeiro porque é isso que trouxe a gente até aqui, que é a pedagogia do sorriso. A gente não abre mão dele. A pedagogia do sorriso e do afeto. O que é a pedagogia do sorriso? É conseguir discutir essas coisas com leveza, com respeito à opinião divergente, entendendo que a gente não vai dar conta de sanar as violências. Para alguns, isso beira a fraqueza da retórica combativa, beira o extremo da negociação. A gente leva isso da melhor forma possível, sem abrir mão disso que trouxe a gente até aqui, que é o sorriso no rosto. Todo mundo nos elogia, critica, mas elogia, porque a gente está sempre sorrindo, a gente está sempre de bem com a vida e com as pessoas. É assim que eu enxergo na Joyce, enxergo em mim, com certeza, sem abrir mão disso. É assim que eu quero levar a minha vida. Enxergo muito na Joyce, por isso que tenho tanta convicção quando enxergo nela o futuro da política brasileira. É em pessoas como nela que eu acredito. Na prefeitura do Rio, você assinou, junto com outras 23 cidades, a criação da rede de cidades antirracistas. O que é isso? E por que, tendo 92 cidades no Estado, só 24 assinaram? Há 12 anos foi criado o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, que para mim foi o maior avanço legislativo de política pública criada no Brasil em torno da política de promoção da igualdade. Só que ele, para mim, comete, não vou dizer isso, mas para mim há um buraco no nexo causal entre a lei e a aplicação da lei. E esse buraco é porque ele desconsidera, a lei desconsidera uma lacuna, que é a sua receptividade no campo do executivo local. Entre Brasília e a prefeitura, onde a gente atua, existem milhões de outros atores, que vão desde o prefeito à Câmara de Vereadores, ao assessor. Enfim, aí só quem está nos meandros da política, que vai conhecer no pormenor, às vezes o cidadão nem sabe, mas ele ouve falar e não consegue entender por que a gente ainda está tão atrasado, mesmo 12 anos depois, tão atrasado e ainda fala, ainda de forma tão vaga, de política antirracista. É por conta do racismo, óbvio, mas é também porque os mecanismos ainda estão à mercê de um jogo político muito frágil no Brasil. que são fragilizados pelas intempéries da nossa democracia, da frágil democracia brasileira. E aí a assinatura? O que é a rede? A rede é um fortalecimento mútuo. É uma cidade tentando ajudar a outra, através de dois mecanismos. Um, um convênio, onde fica mais fácil uma cidade cooperar, e a outra, um índice. Um índice que vai funcionar como um game mesmo. Uma cidade vai ter um ponto que vai colocar ela num ranking muito positivo, e outra, como cidades... Não vou citar, porque a gente não está tão bem nesse índice, nós, mas uma cidade vai estar mal. Por que não houve a adesão de 92 municípios? Porque a adesão é voluntária, e a gente não teve braço suficiente para ir aos 92 municípios, para o que é que está, e a nossa presença em loco era importante. Vamos procurar esses braços. E no próximo bloco, o que são e como obter o cartão Mulher Carioca e o Move Mulher? E o que é e como participar do evento Escuta Festival, promovido pelo Instituto Moreira Salles? Fica aí, o Gente do Rio volta já! Voltamos com o Gente do Rio. Hoje, conversando com Joyce Trindade, secretária da Mulher da Prefeitura do Rio, e com Jorge Freire, supervisor de ação social do Instituto Moreira Salles. Joyce, você criou o Mapa Mulher Carioca. O que esses dados revelaram e qual é a importância desse estudo para as políticas públicas? Ótimo. O Mapa da Mulher Carioca é um mapeamento, na verdade, de dados sobre gênero na cidade. O que nortiu a gente foi simplesmente a primeira pergunta, né? Quem são as mulheres do Rio de Janeiro? Como elas vivem? Onde elas estão? Onde estão os desafios da cidade para as mulheres que estão aqui? E quem são as mulheres do Rio de Janeiro? Quem são as mulheres do Rio de Janeiro? E onde elas vivem? São mais de 3 milhões de mulheres no Rio de Janeiro. Metade e metade branca, outra metade negra. Então, assim, só a maioria são desses dois perfis. São mulheres mães, né? Somos muitas mulheres mães e chefas de família. Somos mulheres que estão sofrendo muitas violências de gênero na zona oeste do Rio de Janeiro. Então, temos perfis específicos de violência e também de avanços. A gente observa também que a mulher carioca é uma mulher que ela está se formando. Então, o maior índice de mulheres que também estão em graduação no Rio de Janeiro isso é alto. Nós estamos na universidade. Isso é um índice bacana de se ver. Então, olha que bacana, né? Tem boas notícias também. Temos boas notícias. Por exemplo, as mulheres também, né? São as que mais procuram o ensino, né? Para finalizar os ensinos quando é aquele processo do EJA, né? Quando você retorna adulto para a escola. Então, a gente observa que as mulheres do Rio, elas estão buscando a qualificação. Seja profissional ou educacional. Mas os desafios sociais, né? E patriarcais, vamos dar nome às coisas, também são muito grandes. Mas o mapa da mulher carioca é isso. É o mapeamento. É entender quem é essa mulher. Para assim, a gente conseguir criar boas políticas públicas. Que é novamente a gente voltando à pauta anterior, né? Para a gente poder mudar uma cidade, um estado, a gente precisa entender bem aquela estrutura. E a gente entender os dados das mulheres da cidade do Rio, vamos conseguir transformar a nossa cidade em uma referência em equidade de gênero. Essa é a minha meta em conjunto com muitos. Jorge, nossa cidade, o nosso estado é muito carente de ações sociais porque são muitas demandas a serem atendidas, né? Quais são as ações sociais que você supervisiona no Instituto Moreira Salles? Olha, na verdade, lá no Instituto, o grande desafio desse setor que eu coordeno é a gente tentar ampliar a sua área de articulação. A gente está num centro cultural super lindo, uma casa que é patrimônio, uma casa modernista, toda... É aquela casa no Norto? Na Marquete São Vicente, perto, exatamente. É lindo lá. Toda linda, com aquele bistrô Esquerérrimo, com espaço expositivo muito interessante. Agora mesmo temos uma exposição sobre a Clarice, mas... Clarice Lispector. Mas o desafio é como é que a gente conecta a casa com a cidade do Rio de Janeiro, com as dinâmicas da cidade do Rio de Janeiro. A ação social, na verdade, está pensando isso. Como é que a gente ativa o social da cidade a partir de ações bastante específicas para esse diálogo. Através disso, a gente realiza ações junto com o Imagens do Povo, que é uma escola de fotógrafos. Então, a gente tem uma residência para formar um... Para tentar pensar uma linguagem específica que dialogue um pouco com o acervo. A gente tem um acervo fotográfico incrível. Então, enfim, diários associados do Instituto Moreira Salles. Todo o seu acervo fotográfico está lá. O Walter Firmo, um de maiores fotógrafos. O acervo dele, grande parte, está lá. O Marco Ferrez. Enfim, tem muita coisa que está no Instituto Moreira Salles. E a gente está tentando agora ampliar os olhares. Os olhares, sobretudo dos periféricos e de outros corpos sobre esse material. Essa é a ação social. É isso que eu estou tentando fazer. É trazer outros corpos de outros espaços geográficos para dialogar com a casa da Gávea. Para você ter uma ideia, a casa é tão marcada e tão da Gávea que a maçaneta tem o formato da mão do Moreira Salles. É essa casa que está em disputa. Essa é a ação social que me cabe. Boa tarefa. É, ótima tarefa. Joyce, você criou o Cartão Mulher, que é uma ajuda financeira para mulheres vítimas de violência ou em algum risco de violência. E que ele prevê essa assistência de seis a nove meses. Como foi criado em janeiro, já estamos fazendo os nove meses ainda. Então, eu queria que você explicasse a ideia, para que serve, que eu já falei aqui mais ou menos. E se já teve algum resultado, algum caso legal, algum caso positivo para a gente contar aqui. E como as mulheres podem acessar esse cartão. Esse é um cartão, o Cartão Mulher Carioca, eu sempre peço muito para as pessoas compartilharem. Na verdade, ele é aquele xodozinho que quando a gente cria, a gente fica muito feliz. Eu acho que só contextualizando rapidamente, a gente tem muitas políticas de auxílio financeiro no âmbito habitacional para as mulheres em situação de violência. E a gente entendeu, caramba, será que toda mulher precisa do aluguel? Talvez não, talvez elas precisam do dinheiro para comprar o leite, comprar uma roupa, comprar, enfim, itens básicos para a sua vida. Então, esse cartão diferencial dele é esse. Ele é um cartão de débito comum, igual que todo mundo recebe na sua vida, para poder ali a mulher ter a sua dignidade garantida. E para ela sair da violência, sair da casa do agressor, porque é um dos principais obstáculos, né? A mulher conseguir romper com a violência, porque a dependência financeira ainda é muito grande. Então, o cenário que temos é esse. Então, esse auxílio vem com esse propósito de garantir a emancipação. É claro que estamos buscando que esse auxílio aumente o valor, mas toda mulher, e não precisa de boletim de ocorrência, sempre coloco muito isso, para ela poder acessar, porque esse é um grande limitador em boa parte das políticas do Brasil. E a gente conseguiu lutar para que a mulher, apenas com o nosso laudo técnico da equipe de psicóloga, assistente social, tivesse ali as informações para ela receber esse auxílio. E nesses mais aí de nove meses, a gente fica muito feliz, porque algumas histórias já são muito concretas, né? Tem uma pessoa, por exemplo, que obviamente não pode dizer o nome, mas que ela passou por o nosso abrigo sigiloso, que também temos um abrigo sigiloso, para as mulheres passarem o tempo com a gente, até o agressor ser preso, ou outras circunstâncias acontecer. Ela recebeu esse auxílio nosso, logo após o abrigamento, e nisso ela conseguiu alugar uma casinha para ela, garantir a alimentação para os filhos, né? E ali reconstruir. E agora também ela está se formando com a gente, né? Em cursos de beleza, fazendo design de sobrancelha, fazendo trança. Então assim, a gente conseguiu mostrar que é um pontapé, né? Ela não vai ficar dependente da gente com aquele auxílio. Mas é aquele start. Olha, mulher, estamos aqui, sabe? Você não precisa continuar nesse relacionamento abusivo por conta da dependência financeira. A gente está aqui para garantir toda a sua dignidade, para você possibilitar a sua vida por inteira. É porque isso é importante, vocês dão o cartão e oferecem também os cursos de qualificação para essas mulheres, né, Joyce? Jorge, você na Coordenadoria de Igualdade Racial da Prefeitura lançou um edital para incentivar propostas de organizações sociais para promover a igualdade racial, né? Exatamente, exatamente. Territórios antirracistas, que está em curso agora. Eu, na verdade, saio da Coordenadoria há muito pouco tempo, né? Deve ter em torno de quatro. A escolha dessas propostas ainda está em curso? Está em curso. Mas eu acho que o inédito é essa possibilidade da Coordenadoria, que é um órgão transversal e sem característica finalística, diferente da Secretaria, que é uma Secretaria Especial, mas tem uma característica finalística muito forte. Explica o que é um órgão transversal sem característica finalística. Exato, gente. Desculpa, é isso. É que executa a política. Política pública, é essa. Tem o cartão mulher que é mulher. O cartão, olha, isso é executar a política. A Joyce pensou, conseguiu o recurso e executou e está pagando. Fez todas as etapas e ela agora vai prestar conta da política que executou, depois ela vai aferir se deu certo a partir dos resultados e vai pedir mais dinheiro se o resultado foi positivo e vai conseguir, porque o resultado foi... Porque aí a gente acabou de ver que o resultado foi positivo. Isso é política exitosa fruto do trabalho que ela está desenvolvendo e que a gente está vendo. Porque, além de tudo, ela conta bem as histórias de sucesso. Ah, obrigada. Porque é outra coisa que a gente precisa para a política pública, a gente que conte bem as suas histórias. Então, ela tem uma boa rede social, ela tem bons relatórios. Eu não, eu deveria, na verdade, fazer coisas em conjunto com a Joyce. Só que eu acho que... E vocês fizeram. A gente faz, porque ela é super receptiva e mesmo quando eu não fazia, ela me provocava, porque ela é super instigada também. Jovem e instigada. Mas eu, a característica, eu desconfio um pouco da capacidade da coordenadoria de ser transversal, porque eu acho que esse é mais um sequestro da coordenadoria. E eu penso que a... Sequestro? Gente, ele usa uma linguagem muito líquida. É, sequestro que eu digo assim, a coordenadoria deveria ter essa capacidade de lançar cartões, de fazer, executar política. E esse edital é isso. É uma capacidade de se colocar na forma de executar a política. Eu fico muito feliz da coordenadoria, enquanto eu estive coordenador, poder pegar o recurso, como a Joyce fez, criar a ideia do edital e lançar o edital, sabe, colocar ele na rua e agora vai pagar. Assim que a gente lançar o resultado. Ou seja, cumpriu todas as etapinhas de uma política pública. E depois vocês voltam aqui pra contar a gente as ideias legais que surgiram a partir desse edital. Agora, falando em gente que faz, Joyce, e o Move Mulher? O Move Mulher é esse outro cartão, é um auxílio, na verdade, para o direito à cidade, como a gente estava falando. Tem um estudo na Ferjota que fala que mulheres em situação de violência, elas gastam em torno de 80 reais para conseguir romper com o ciclo. O que significa isso? Para ela poder ir na delegacia, num fórum, poder chegar num equipamento meu, que é o Centro Especializado em Atendimento à Mulher, ou qualquer outro serviço para romper com a violência. Maravilha. 80 reais. 80 reais para muitas pessoas, hoje em dia, é muito dinheiro. No cenário que estamos vivendo, econômico de Brasil. Então, a gente entendeu que para a gente conseguir garantir que as mulheres realmente denunciassem, buscassem ajuda, elas precisavam de dinheiro de passagem. É uma coisa básica. Então, a gente garantiu um cartão de passagem, que é o Move Mulher, que ele tem ali seis passagens em cada um dos cartões, um Rio Card normal, igual que todo mundo possui também na sua carteira, para ela poder ali circular pela cidade. E, novamente, um, garantir o direito à cidade, e dois, garantir acesso a todos os direitos. Porque sem a pessoa conseguir circular, ela não acessa nenhum outro direito. E o acesso ao Move Mulher também se dá sem boletim de ocorrência, também é super facilitado. É tudo fácil, gente. Para as mulheres buscarem qualquer serviço da gente, possuímos a Casa da Mulher Carioca, que está em Madureira, em Realengo, em breve, em Padre Miguel. Temos também o Centro Especializado, que fica no centro, em breve, em Santa Cruz. E várias salas das mulheres espalhadas por toda a cidade. Então, assim, a gente está no território do Rio, a gente está em vários bairros, várias periferias, justamente para as mulheres chegarem. E, para elas, buscar ajuda, acessar qualquer tipo dessas políticas, só chegar em um dos nossos endereços, que a nossa equipe vai saber direcioná-las. E, Jorge, no Instituto Moreira Salles, então, você deixou de ser transversal? Muito. Agora, você virou gente que faz também. E o Escuta Festival, o que vai ser? Olha, o Escuta vai ser uma festa. 11, 12, 13, as datas previstas para o Escuta, em novembro. E a ideia é a gente trazer os movimentos de cultura, a arte da periferia, para ocuparem a Casa da Gávea nesses três dias, com muita música. Vai ser a primeira ocupação, de fato. Exatamente. Estamos na quarta edição, na verdade. É o festival que eu herdo. O Instituto já vem realizando, inclusive, durante a pandemia ele realizou. A primeira ocupação da sua gestão. Essa é a primeira da minha gestão, o que me deixa muito feliz, porque é a da retomada do presencial. Então, o encontro, a retomada, então, tudo isso está imbuído de uma energia de celebração. E o que vai ter nesses três dias? A gente vai ter sarau de poesia, então, a gente vai ter Islã das Minas, a gente vai ter funk queer, a gente vai ter concurso de ballroom, a gente vai ter corpo de ascendente, a gente vai ter uma conversa sobre juventude e infância de terreiros, a gente vai ter Nona Madeira, enfim. A programação está ainda em fechamento, porque é o momento onde a curadoria, a curadoria está sendo feita por Tom Grito, Taísa Machado, Lohan Dias e Renata Tupinambá. Esses são os curadores do festival, eu estou só coordenando um pouco, mas quem está tocando o barco são esses e essas notáveis. E acho que em breve a gente solta a programação nas redes, mas eu já herdo, já chego com essa herança de tocar esse festival. E por que esse nome Escuta Festival? Porque é a ideia de botar a Gávea e todo um pouco esse grupo de pessoas que orbitam, essa intelectualidade que frequenta o Instituto, para escutar um pouco a cidade do Rio de Janeiro, com toda essa potência que ela tem. E que às vezes, por conta de diversos jogos de poder, é invisibilizada. E visibilidade, escuta, é um direito que dispara outros. No próximo bloco, o que é o Rio mais diverso? Um projeto que Joyce e Jorge lançaram juntos. Eu não falei que eles tinham feito alguma coisa juntos? E a Sala Mulher Cidadã? Será que tem ou vai ter uma aí perto de você? Fique com a gente. O Gente do Rio volta já! Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com o Jorge Freire, Supervisor de Ação Social do Instituto Moreira Salles, e com a Joyce Trindade, Secretária da Mulher da Prefeitura do Rio de Janeiro. Bom, como eu falei ali na chamada desse bloco, vocês andaram fazendo coisas juntos, né? Muitas! Rio mais diverso. Quem vai contar? Quem vai contar? Para o Rio. Vamos lá. Rio mais diverso, ele nasce, na verdade, de um sonho anterior. Da gente, um, entender que a diversidade do Rio de Janeiro é uma potência. Eu acho que parte muito disso. A gente entender que o Rio de Janeiro, ele é preto, ele é diverso, ele tem várias religiões, ele tem LGBT, ele tem tudo. Eu acho que isso é mais transformador. Mas também nasce da dor. Porque, infelizmente, o Rio de Janeiro também reproduz muita violência e muito preconceito. Então, apesar da gente ter tudo isso que brilha, que não transforma, também ele tem muita violência. Então, o Rio mais diverso traz um pouco desses dois elementos que a gente precisa encontrar o lugar em comum, que é a vida. Eu acho que é basicamente isso. E como vai funcionar? O Rio mais diverso, ele vai debater igualdade de gênero, igualdade racial, diversidade religiosa e diversidade sexual. E nesses quatro temas, a gente vai formar os servidores públicos. Por que é isso? Se você, em algum momento, não quero que passe, Deus me livre, se em algum momento você passar por alguma dessas violências, qualquer servidor público, em qualquer lugar, vai saber te encaminhar para buscar ajuda. Então, a nossa meta é essa. que a gente tenha, de fato, braços comprometidos e capacitados na rua, seja o guarda municipal, seja a assistente social, seja a enfermeira, enfim, todos os servidores consigam solucionar os nossos problemas e dores. E é uma meta ousada, né, Jorge? Porque fazer isso, são quantos servidores municipais até 2024, né? Mais de 90 mil. Mais de 90 mil. É uma meta bastante ousada. É, é uma meta muito ousada e não é só pela meta ousada, mas também porque nós somos coordenadorias de secretarias modestas dentro da estrutura. Então, acho que torna até uma meta mais que ousada. Chega a ser insano se a gente pensar nisso. Só que eu acho que tem também uma coisa de movimento de onda, sabe? Acho que tem uma boa vontade colocada a partir das agendas que a gente está protagonizando, que está tornando esse movimento possível. Acho que há uma agenda programática que está incidindo, que está refletindo, perdão, incidindo, refletindo em torno dos discursos dos outros secretários, dos outros subsecretários. Então, a gente está começando a perceber, é claro, ainda... Não há quem converse com dois jovens tão legais, tão inspiradores, igual a vocês, e não se contamine um pouco, né? É isso, é isso. A gente está começando a perceber que está havendo em outros setores da prefeitura movimentos para se adequarem a essa realidade de perceber que precisam também fazer reflexões em torno de gênero, raça, diversidade sexual e religiosa. A partir de adequar o seu expediente para também encarar essa problemática. Se não, para aperfeiçoar, mas pelo menos para trazer perspectivas. Então, pelo menos não tolera, pelo menos adequa, pelo menos cobra que a Joyce vá lá. Então, a Secretaria de Cultura, por exemplo, foi a primeira, antes do Rio Mais Diverso vir como metodologia de formação, já convocou a Joyce para capacitar. Então, a Secretaria de Cultura já se antecipou na questão de gênero. Então, provavelmente, lá já tem um corpo de mulheres maior na hora de contratação. Isso é movimento que já acontece, não voluntariamente, mas já é reflexo de entender essas apostas que já foram feitas e vão paulatinamente proporcionando uma mudança na estrutura. Em 2024, você vai ver só. E vocês são referência não só para esses outros gestores, mas para as crianças, para os jovens de comunidade. Olha eles lá, eu posso estar naquele lugar lá. Esse lugar, eu acho que é de muita responsabilidade. Eu acho que, conectando também o Rio Mais Diverso, a gente está falando que cidade do Rio de Janeiro é maravilhosa. Esse é o nosso lema. Cidade do Rio é cidade maravilhosa. Mas maravilhosa para quem e para quais? Então, a nossa luta é essa, que seja maravilhosa para todas e todos que vivem aqui ou que vêm desfrutar da nossa cidade. Então, a nossa meta é nesse lugar. E quando você fala sobre ser referência, é um lugar muito desafiador. Eu sempre falo muito isso para os meus primos e para a minha irmã mais nova. Eu falo, gente, é uma responsabilidade muito grande você ser uma secretária. Eu comecei com 24, com 25 agora. Porque as pessoas desconfiam da juventude. Ué, você é jovem? Vai ser realmente competente? Então, que a juventude que está me escutando aqui, que cada vez mais se coloque nesse lugar de ser referência e de ser comprometida. O comprometimento, eu acho que qualquer idade precisa ter. Porque a gente consegue encontrar o ritmo da coisa e ter um propósito de transformação. Então, eu acho que ser referência, ser uma jovem secretária, para mim é um lugar que me marcou e me marca muito, porque sempre vem aquela dúvida, será que ela que é secretária mesmo? Mas eu acho que também me coloca muito nesse lugar de formar uma nova política, uma nova gestão pública, onde seja comum ver o meu corpo. Onde seja comum ver mulheres jovens ocupando esse espaço. Eu sempre falo, tanto para o prefeito, como também para outras lideranças, que eu espero não ser a primeira. Não ser a única. Eu espero ver uma continuidade enorme depois de mim. E essa é a minha meta. Dá uma certa aflição do peso dessa responsabilidade. Só que tem um alento dessa responsabilidade agora, nos últimos anos para cá, que me deixa bem feliz, que é, eu sou, e acho que Joyce mais ainda, a última geração do único. Dos primeiros. Eu sou a última. Eu já não sou mais o único na universidade há bastante tempo. Eu já não sou mais o único a entrar na universidade da minha família já há um bom tempo. Eu já, e isso me deixa numa alegria. Então, tem muito mais de mim nos lugares. E tende a cada vez mais ter muito mais de mim. Então, você pensa que quando eu era gerente da rede de teatros, antes de mim, na gerência, eram pouquíssimos outros gerentes. Quando o secretário, na época, entrou e me colocou gerente, já eram eu e a Keina, gerente negros. Já eram dois. Mas, sabe, eu já não era o único. Então, eu deixei de ser, eu acho que eu sou a última da minha família, e de grande parte dos lugares que eu frequento, da geração do único, do preto único. Que bom. E acho que Joyce mais. E a geração que vem depois de mim, a minha filha, por exemplo, que tem 20, muito menos. Ela não é a única mesmo. Quando ela entrar na universidade, ela vai ser ela e mais uma porção, graças a várias políticas de inclusão. E eu acho que é essa perspectiva que me dá um pouco de alento. Agora, de compromisso, que eu acho que a gente tem que ter, também é um pouco um compromisso com a origem do território. Eu acho que isso da Joyce o tempo inteiro falar, eu sou de cosmos, de importa onde ela esteja hoje. Importa o que ela faz, e importa que a cada momento ela diga, eu sou de cosmos. E a gente nunca deve esquecer de onde a gente veio, né? E sabe por que também? Porque às vezes o horizonte... Por isso também que eu tenho o maior orgulho de ser de Bangu. É, porque às vezes o horizonte, para quem é de cosmos, é muito curtinho. E quando ela diz, eu sou de cosmos, ela pega esse horizonte e alarga para dimensões africanas, sabe? Para além do Atlântico. Tem uma capa de... Então, ela precisa dizer isso o tempo inteiro. Tem uma capa, tem uma entrevista que eu dei, né? Eu acho que... Até me emocionou essa sua fala, que lembro que estava escrito de cosmos para o mundo. E aí meus primos, quando viram aquilo, né? Meus familiares e amigos lá do bairro viram aquilo e falaram, Joyce, de cosmos para o mundo? É isso aí. Eles, é, de cosmos para o mundo. E eles, caramba, eu nunca tinha pensado nessa frase na minha vida, e que realmente eu posso ir para o mundo todo, né? Eu falei, é isso. É verdade. Eu tenho um amigo meu, que o Joyce conhece bem, e ele fala muito isso, ele fala, e eu adoro que ele pense assim, que é a mesma coisa que eu estou dizendo, mas em outras palavras, ele diz, eu gosto do Jorge porque nada limita a ele. É isso. E às vezes é isso que falta. Acho que tem uma parte da nossa juventude que está o tempo inteiro mirando o chão, porque é claro, tudo volta a cabeça para o chão. O horizonte é muito curto, porque as possibilidades são tão curtas, né? Então tudo mira, falta gente que é lá, que levante e dizer, eu sou daqui, levanta a cabeça. É isso. Faz alargar o horizonte. Eu queria falar de um último projeto, que é a Sala Mulher Cidadã. Sim. O que é que tem na Sala Mulher Cidadã? Onde ela existe hoje e para onde ela vai? É outra política pública que eu tenho muito orgulho, né? De estar criando junto com a minha equipe. A gente pensou em como levar um pedaço da gente para toda a cidade, né? A gente precisa de mulheres formadas na pauta e principalmente que sejam aliadas, que puxem a outra mulher ali e falam, ó, tem saída, tá bom? A gente consegue te levar daqui, você vai conseguir sair da violência e vamos puxar uma outra. Então a Sala da Mulher Cidadã é um espaço de formação, de capacitação profissional, né? De diálogo, de roda de conversa, de expressão cultural e tudo mais pela cidade, da Secretaria da Mulher. Então é para trabalhar só com mulheres e para mulheres. E a gente está em alguns lugares, especialmente na Zona Oeste do Rio. Então a gente chegou em Sepitiba, né? A gente sabe o quanto que é desafiador chegar em política pública em Sepitiba. Então estamos em Sepitiba, em Santa Cruz, Cosmos, Paciência, Campo Grande, Padre Miguel, Acari, Penha, cadê, gente? Centro do Rio e eu acho que é isso. São 10, agora eu não lembro todos os bairros, mas estamos aí por todos os cantinhos do Rio de Janeiro. E para onde vai? E para onde vamos? Ano que vem a gente vai estar expandindo principalmente para a região ali Jacarepaguá, Cidade de Deus e algumas favelas também da Zona Sul. Então a nossa expansão para o ano que vem é para as outras regiões. Mas a gente fica muito feliz da Zona Oeste ter sido aí a primeira. E não é porque, ah, porque você é de Cosmos, não. Mas é porque os dados mostram que lá o lugar que mais acontece é feminicídio. Então para a gente garantir vida, a gente precisa levar a política pública. Então a Sala da Mulher Cidadã é essa resposta, né? Não iremos mais tolerar o feminicídio. A gente vai trazer vida e garantia de vida para todas as mulheres. E vocês que ficam produzindo, militando o tempo inteiro, tem tempo para ser jovem? Para sair? A gente dá o jeito, né? É, tem bastante. Eu acho que um, a gente... Eu acho que militância é a nossa forma de ser, né? A gente trabalha o tempo inteiro, né? Militar é como a gente respira, como a gente sente o mundo, né? Como a gente não se conforma com as desigualdades. Eu acho que passa muito por esse lugar, né? E se divertir, eu acho que passa por tudo isso. Porque o nosso trabalho também tem momentos tão proveitosos, gostosos. Ah, não. Divertindo o trabalho não vale, gente. Quem é político é... É, que é vida e trabalho. Ele se cruza. Vamos logo para o nosso pingue-pongue final para vocês revelarem aí os segredinhos de vocês. Time de futebol. Flamengo. 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 Dupla flamenguista, né? Dupla flamenguista. Tem como não ser, né? E escola de samba? Escola de samba, Mangueira. Ah, Império Serrano. Eu sou de Madureira. Eu sou da Grande Madureira. Eu moro no Irajá. Eu sou imperiano. Melhor samba-enredo de todos os tempos. Ah, o último que o Arlindo... O último que eu tenho memória é do Arlindo na Avenida, que ele fez, não me lembro o nome, mas o último que fala de São Jorge Guerreiro. A minha é aquela de história para adulto Ninar, que é Conta a História de Marielle Franco. Marielle Franco. Aquele, para mim, é rebetador. Muito bonito também. Alguma revelação do samba nas comunidades que vocês lembrem? Olha, eu não tenho uma revelação, mas eu tenho gostado muito do movimento que o Terreiro de Crilo está fazendo. Ah, a gente tinha combinado que você ia falar de Padre Miguel, né? Não, não, pode falar. Não, meu Padre Miguel. Está roubando o Padre Miguel dela? Não, pode falar. É que eu estou, assim, eu sou muito fã do trabalho que o Júlio e a Rede de Samba, mas o Terreiro de Crioulo, que é um movimento, que é uma roda de samba, mas para mim virou um movimento, acho que não é um trabalho de revelação, não pode ser revelação, mas é muito, é revelador o que eles estão fazendo em se tornar centro cultural e agitar a partir dessa perspectiva da economia do samba, não posso chamar de economia criativa, porque para mim aquilo está muito maior que isso, mas a economia do samba que eles estão fazendo lá em Padre Miguel. Quem não conhece... Falando em Padre Miguel, eu lembrei o nome do time de Padre Miguel. Séris. 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 Boa. Isso aí. O papo dos vestidores. Então, acho que quem não conhece, vale como uma belíssima revelação o movimento que eu estou fazendo. Dia 20 de novembro, não sei como é que fica a temporalidade, mas dia 20 de novembro, eles sempre fazem um movimento muito lindo, vale o convite, e aí fica como, para quem não conhece, fica como a minha revelação. E você, Joyce? O meu acho que é o samba do Rosalinas, na zona norte do Rio, na região da Penha, porque na verdade... No Batuque, né? É no Batuque que eles fazem ou não? Não lembro exatamente o nome, mas eu lembro que é um... Para mim é um samba muito legal, porque é feito de mulheres mães também. Então, tem um espaço para as crianças, né? Então, as mulheres mães podem levar os seus filhos para curtir o samba, enquanto a criança está sendo cuidada. Olha, que bacana! Então, acho que para as mães que não conhecem o samba do Rosalinas, acho que eu indico para vocês poderem curtir e deixar a cria lá também. A Rosalina, que só quer viver no Sereno, leva o cílio. Paisagem mais bonita das comunidades, porque sempre que eu pergunto aqui, se estão o Cristo Redentor, o Aterro do Flamengo, todo mundo já conhece. Ah, eu gosto muito... Olha, eu tenho uma paixão, mas aí é por conta de várias questões pessoais, mas muito pelo Mirante do Urubu, ali no Cantagalo. Ah, tem tantos. Eu gosto muito da vista, ali naquela vista da Serrinha Juramento, ali que tem aquela coisa do Irajá, ali da Grande Madureira, que é um pouco o lugar que eu moro, enfim. Mas o Mirante do Urubu, que tem uma coisa da Zona Sul Carioca, por mais que a gente tenha conflitos com esse muro plantado ali na Fiocruz, que separa a Zona Sul e a cidade, eu sou muito apaixonado pelo Rio de Janeiro, que se vira para o Atlântico, assim, acho muito bonito. O meu, com toda certeza, é a praça que meu pai fez lá no meu bairro, em Cosmos. Ah, que legal! Como é o nome da prata? É o bairro da Rua Passuária 2, em Cosmos, que meu pai revitalizou toda a praça sozinho, né? Tem uma grande mata atlântica agora que ele construiu sozinho. Ah, que legal! E me deixa muito orgulhosa, que deve ter uns sete anos já. E eu sempre levo vários amigos lá para conhecer, que é o meu xodazinho. Eu ia perguntar o melhor ponto turístico das comunidades. O praça do pai da Joyce. Não deve ter esse nome, mas... Não, não tem. Mas o pessoal já sabe, o praça do seu Rogério, o praça do pai da Joyce. E você, o mirante, né? É, o mirante do... Tem outro ponto? Não, não, acho que esse é o meu ponto. Eu vou guardar o do pai da Joyce. Um bar imperdível, o bar ou restaurante das comunidades. Olha, eu acho que o ponto chique é uma região boa para o pessoal consumir. Tem um, tem um... O ponto chique é um ponto, mas tem um hortifruti que vem de chope. No ponto chique, que vale. Hortifruti que vem, só no ponto chique. Hortifruti que vem de chope, gente. É, você compra uma dúzia de laranja e sai ali com chope da Branca. Com chopezinho da mão. Mas acho que o bar do Davi, acho que o bar do Davi fechou lá no Chapéu, mas vale, vale a ida. Acho que o bar do Dudu ali no Largo do Chapéu vale, no Largo da Babilônia vale a visita à Babilônia. O Vidigal também tem uns bares bem legais. É, o Vidigal tem um bar legal. Melhor petisco das comunidades. Tem petisco da comunidade. Olha, sabe o que que eu, assim, eu não sei se é o melhor, mas eu acho que vale para conhecer pela exorbitância. Enfim, sei lá, porque é legal ir com essa adolescente. E eu tenho uma filha que adora, mas é a torre de gurgão da Barreira do Vaz. Torre de gurgão, deve ser qual o tamanho? É enorme, é um negócio assim de gurgão de frango da Barreira do Vaz. Na ladeira da Barreira, viu? Na principal da Barreira do Vaz. Você pega qualquer outra. Sensacional. Gente, não sei se Marechal é considerado também um ponto índico desse perfil. Ah, eu acho, cara. A Batata de Marechal. Ah, mas a Batata de Marechal, né? A Batata de Marechal, ela apelou, né? Já foi, já. Não, já foi. Não, mas eu acho que... Ah, mas eu acho que vai. Não, mas a Batata de Marechal já é internacional. Ó, um lugar legal que pouca gente conhece, eu acho que é a Orla de Sepetiba, para poder comer uns bons petiscos de peixe frito. Cara, ó, boa dica. Boa, quase ninguém conhece. De barzinho muito ali da beira do mar, bem levezinho. Inclusive, eles estão precisando. Inclusive, Sepetiba, ó, vale a dica aí para o programa, Sepetiba tem uma das maiores festas de entrega de presentes aí a Manjar, do Rio de Janeiro e uma das maiores do Brasil. Vale conhecer, eles estão retomando. Eu sei, eu ia lá com a minha avó no final do ano, passava aquela lama medicinal que de medicina não tinha nada. Então, tá valendo aí o convite, fiquem atentos aí, eles fazem chamada, mãe flada. Fortalecer o consumo, né, da região. É, eles estão precisando muito desse nosso olhar lá para a região, para o turismo dessa região, que foi super abalada por conta de um crime ambiental, né? Com certeza. Um ídolo, Martin Luther King. Ai, gente, um ídolo do meu avô, não sei. Acho que o... Ai, não sei um ídolo, mas acho que o Malcolm X é um ídolo que eu tenho uma referência. Um medo. Fome. Tenho pavor da fome, meus pais sempre me ensinaram a fugir. Ficar sem minhas filhas. É, pra quem é pai e mãe, né? Onde ou como quero estar daqui a 10 anos? Essa daqui já é. Essa daqui a gente já sabe, a gente sabe por ela, né? Daqui a 10 anos... Não vou ter nem idade ainda, infelizmente. Mas eu acho... Olha, tira muita onda, né? Não vou ter idade nem daqui a 10 anos. Tem idade pra Senado e pra Presidência, ainda não vou estar com 10 anos até lá. Mas eu acho que, com certeza, ocupando espaços de poder. E eu acho que é importante mulheres pretas não terem medo de falar que querem ocupar espaços de poder. Exatamente. E, enfim, lugares legislativos, né? Eu acho que em breve, quem sabe, a gente se vê por aí. Olha! E você, Jorge? Ah, eu penso muito que eu quero retomar uma construção acadêmica, que é uma coisa que eu nunca consegui estruturar bem na minha vida, por conta da vida profissional, que sempre foi um imperativo. Então eu quero seguir uma coisa acadêmica e quero, enfim, cuidar da minha família. Eu acho que eu tô nesse momento agora, eu tô com uma filhinha de 6 meses, tenho uma de 28 e de 6. Quero ver ela crescer, como eu vi, adivinha, tá uma fofura. Então eu acho que daqui a 10 anos eu quero estar bem de saúde. Como é o nome dela? Maria Bethânia. Ana Beatriz a primeira, Maria Bethânia a segunda. Olha! Ana Beatriz, Pedro Bem, Maria Bethânia, três filhos pretos pra colocar e cuidar e proteger nesse mundo. Quero fazer isso com muita dedicação, com muito afim, com muita saúde. Desenhando o futuro com eles. E promover saúde pra eles também, que eu acho que essa é a função de um homem preto nesse mundo. Olha, muito obrigada a vocês dois. Obrigada, amor. Amei, amei. Papo gostoso, obrigada. Que maravilha. Muito obrigada. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Obrigada, um beijo. Um beijo. Obrigada, um beijo.